Tô gravando mais um vídeo aí pra vocês, sábado à noite Tô gravando mais um vídeo Centro de Toritama, sábado à noite Jesus vai dançar aí na sábado Nessa noite Tô gravando mais um vídeo Doideça no meio do mundo Tô gravando mais um vídeo Tô gravando mais um vídeo Tô gravando mais um vídeo Tchau, tchau. 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 o Luiz o Luiz vem cá vovô vem cá e vai joga joga vem cá vem cá o carro aí é o carro e joga essa pedra no mato aí sua mãe tá chamando você em casa vai bater no carro essa pedra aí você vai em casa ela tá lhe chamando lá viu uma ótima noite para todos e Jesus abençoe nossa mãe de sábado nosso final de semana e assista os vídeos aí e se inscrevam obrigado e boa noite